Olha os robôzinhos aqui galera, olha que legal Tem mais robô trabalhando aí, os robôs nessa feira tá trabalhando aí menino Olha que chique aí Os robôs tá pulando, tá pulando pro lado do vento Olha que chique Da hora demais hein E aqui tem um CNC, pode mostrar aqui patrão? Que já tá trabalhando CNCzinho comando Sims Muito legal, 250, rotação, F de ponto 2 Legal hein Quanto que tá um bichão desse aí, vocês tem preço dele? Pode falar o preço? Mais ou menos 300 mil Linear e porã, é a marca ou é o modelo dele? A marca é mega A marca é o Star Pit Start? Star Pit Star Pit aqui ó Olha que legal Hã? É do Paraguai? Você é de lá também? Não, eu sei de lá Ah, vem do Paraguai, que legal hein É o comandinho dele é top, viu? Sims Você manda de CNC? Você manda de CNC? Mais ou menos Mais ou menos Da hora Aqui já tá fazendo uma plaquetinha ali Já fez na verdade né Olha que legal né Chique hein Ó, esse aqui já é um programa Start CNC Start Esse comando aqui é próprio? É próprio de vocês Legal hein Ah, entendi Aí esse aqui é o É a linha dele também Quanto que é um centro de usinagem desse? De 400 a 450 mil galera ó Bem robusta mesmo STP 1100 Chique né